Oi pessoal, hoje eu vim falar de uma, assim, é um assunto e é um review que eu acho bem importante É um equipamento que eu uso bastante, mas bastante mesmo e eu tenho vários E eu vim falar hoje do Ultra Seal View da C2 Summit É um saco estanque, tá? Ele é feito em cordura 30D, esse daqui É bem leve, tá? Mas não é o mais leve da C2 Summit, mas eu acho ele bem leve E eu acho ele bem legal porque ele tem essa janelinha, tá? Que a gente consegue identificar os itens sem muitas dificuldades Você procura o seu item pela janelinha Bom, eu uso bastante esse aqui para equipamento Você pode ver a minha câmera, ela é bem grandinha E, assim, já aconteceu de pegar chuva e várias outras coisas Então, é um equipamento que eu levo dentro de estanque, tá? E eu levo outros eletrônicos também Aliás, tudo que eu coloco na minha mochila vai dentro de estanque E uma coisa que eu acho bem importante quando você tem um estanque é saber fechar também Eu sei que algumas pessoas vão achar esse comentário um pouco besta, né? Porque já sabe como faz Mas quem nunca usou na hora de fechar Lembra sempre de dar duas voltas, pelo menos, antes de fechar Porque se você der uma volta só Você corre o risco de deixar um buraquinho e a água entrar de qualquer jeito, tá? Então, para o estanque funcionar Não adianta você dar uma voltinha só Porque eu acho que fica, tá vendo? Fica bem exposto aqui, ó Então, dá sempre duas voltinhas Fechar Para que fique bem protegido Então, assim, eu uso muito Tudo que vai dentro da minha mochila Fica em saco estanque Seja compressor, seja esse aqui normal E esse aqui, o diferencial dele é Essa janelinha Ele é bem leve, esse aqui pesa 33 gramas E ele tem os tamanhos de 1 a 35, tá? Esse que eu estou usando é 8 Como eu tenho bastante coisa para levar Eu sempre pego os de 8 para cima Então, gente, é isso aqui As outras especificações mais técnicas e detalhes Eu vou deixar lá no meu blog Num post mesmo Tem tudo escrito lá Que vocês podem consultar Eu vou deixar o link aqui embaixo E esse aqui é o Ultra Seal View da Seatio Summit E esse aqui é o Ultra Seal View da Seatio Summit